A crise energética começa a virar uma dor de cabeça global. Acompanhe com Samy Dana. No Brasil, a crise hídrica eleva a conta de luz e ameaça o país com racionamento caso não chova em quantidade suficiente a partir de novembro. Também eleva a inflação e ajuda a derrubar a Bolsa. Mas o Brasil não é o único país a enfrentar uma crise de energia. Nos Estados Unidos, o problema é o preço da gasolina, que sobe 50% no ano. Por lá, o gás também incomoda, dobrou de valor no ano. Situação que só não é pior do que na União Europeia e no Reino Unido, onde o valor quadruplicou. Enquanto o Brasil depende mais das hidrelétricas que produzem energia com a força dos rios, a Europa usa muito mais gás e petróleo, que são responsáveis por 77% do fornecimento à população. As fábricas do continente, por exemplo, funcionam a gás. No caso europeu, o problema estaria na Rússia, que fornece 65% do gás e 65% do petróleo consumidos no continente. Não se sabe bem a razão, mas o país não tem aumentado a oferta para acompanhar a demanda, que cresceu com a recuperação da economia europeia devido ao arrefacimento da Covid-19. E no centro da crise energética está a China. O país elevou o consumo em 13,8% de janeiro a agosto, mas a produção de energia só aumentou 11%. E ainda há os efeitos da decisão do governo de reduzir nos próximos quatro anos a produção das usinas a carvão, que são mais poluidoras e que hoje fornecem mais da metade da energia consumida no país. Para cumprir a meta, a China está comprando mais gás no mercado internacional e, assim, elevando os preços. E ainda temos o problema com o petróleo. Preços de hoje do barril do tipo Brent, na faixa dos 80 dólares, são os mais altos em três anos. E a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores, não dá sinais de que vai aumentar a produção, alegando que os preços andaram em patamares muito baixos nos últimos tempos. O resultado é uma crise energética mundial com efeitos sobre a produção e o crescimento. Com os cortes de energia na China, muitas fábricas estão paralisando a produção. Aconteceu, inclusive, recentemente com a Apple e a Tesla. Componentes já em falta na indústria, como chips e semicondutores, podem se tornar ainda mais escassos. E, somando com a recuperação das economias e da demanda dos consumidores, o resultado pode ser mais inflação a caminho no mundo todo. Enfim, quando o problema é interno, temos que apontar. Mas, muitas vezes, políticos se apropriam de problemas externos para responsabilizar um partido ou outro. E isso, tecnicamente, não vamos deixar.